Música Então, um bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, aqueles que estão também nos vendo, nos escutando virtualmente. Eu sou professora aqui no Departamento de Economia e Relações Internacionais, vou iniciar esse curso já fazendo uma breve explanação da minha trajetória, até para mostrar para vocês, indicar para vocês onde é que eu me situo aí e por que eu me especializei no estudo da política externa dos Estados Unidos. Eu sou formada em Relações Internacionais pela Florida International University, uma instituição estadunidense, uma universidade na Flórida, nos Estados Unidos, onde eu fiz toda a minha graduação lá, com bolsa, porque, obviamente, lá, como acho que todos e todas devem saber, a gente não tem ensino superior gratuito. Se fala muito em ensino superior público. O público quer dizer que é aberto a todas as pessoas, independente de raça, de gênero, mas o público, no sentido gratuito, não existe. Então, para se cursar lá, ou se tem que ter muito dinheiro, fazer financiamento, enfim, ou se recebem bolsas que são dadas pela universidade. Então, foi assim que eu me formei lá. Vim para o Brasil e fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Ciência Política. E como que eu cheguei aos Estados Unidos, para o estudo da política externa dos Estados Unidos? Eu cursei a graduação lá, num momento do governo Bush Filho. Então, toda a invasão do Afeganistão, do Iraque, todo aquele momento de agitação ali na política externa, eu estava cursando Relações Internacionais. Então, assim, é óbvio que aquele momento foi muito significativo para mim. E participar disso, e ver justificativas para isso, para essas invasões, me fizeram estudar a política externa dos Estados Unidos, e desde então eu tenho que estudar. Agora, com foco mais na América Latina. Bom, sobre o curso. Então, o curso Intervenções dos Estados Unidos na América Latina foi, e é, promovido pelo IELA. É um curso livre, um desses cursos que o IELA felizmente promove, no sentido da gente tentar sair das fronteiras da universidade e ir para além, então acessar a comunidade em geral, levando conhecimento, conhecimento de qualidade. E é esse o meu papel aqui. Para mim vai ser, assim, um desafio duplo. Primeiro, pelo fato de sair da universidade, algo que não é comum para mim. Eu estou muito acostumada da aula e presencial. Então, é duplo também, porque além de eu sair dos muros da universidade, com esse curso, ele, por ser gravado, né, é algo um pouco diferente para mim, até porque a gente está num formato que aqui a gente tem estudantes presencialmente, e tem uma câmera, né, me filmando, então, eu vou ficar em alguns, de alguma maneira, tentando dar conta de vocês que estão aqui presencialmente, e também da filmagem que está sendo feita. Mas, o porquê, né, do aceite meu para ministrar esse curso, eu acredito que, cada vez mais, a gente precisa resgatar alguns conceitos que foram marginalizados, que foram esquecidos, que foram, de alguma forma, deixados, né, para trás, e, claro, arbitrariamente. E um desses conceitos é o próprio conceito de imperialismo, né, que virou, principalmente, para quem está nas relações internacionais, né, como é o meu caso, virou algo meio que demodê. Então, assim, não se trata mais disso. Parece que, com o fim do colonialismo formal, acabou o imperialismo. E, nas relações internacionais, de fato, é um conceito que não é usado, né, não se tem trabalho sobre isso. Então, a minha busca aqui também é por resgatar esse tipo de análise, esse tipo de conceito, e entender que, ainda que o colonialismo formal, né, de fato, a gente possa, pode entender como ultrapassado, ainda que, bom, existem colônias ainda, né, formalmente, mas, grosso modo, dá para a gente pensar que foi uma etapa ultrapassada, mas o processo, né, do colonialismo e do imperialismo se mantém por outros meios. E o segundo ponto é que, de novo, nas relações internacionais, tradicionalmente, a gente enfatiza muito a dimensão do Estado, né, as análises são estadocêntricas, está lá no nome, relações internacionais, entre nações. Portanto, a gente marginaliza uma dimensão mais classista, de entender as relações internacionais a partir de um viés de classes. Então, nesse curso, eu vou tentar guiar ele, né, a partir desses dois pontos. Primeiro, retomando alguns conceitos marginalizados, é o caso de imperialismo, tentando colocar numa abordagem mais contemporânea, tá, e, ao mesmo tempo, enfatizar uma dimensão, uma análise, né, de intervenções, mas a partir de uma abordagem classista e menos estadocêntrica, tá. Então, assim, apesar de tudo isso, se eu tivesse que resumir a importância, né, a justificativa desse curso em uma frase, talvez eu pudesse resumir no sentido de que a gente não pode pensar, ou não deve pensar, o subdesenvolvimento da América Latina, sem levar em consideração o papel, né, que classes dominantes, e aqui eu vou me focar na classe dominante estadunidense, desempenhou para interromper todos os processos que foram feitos, desenvolvidos na América Latina, para a formação de sociedades mais justas, mais igualitárias. Então, assim, não tem como a gente pensar em superar esse subdesenvolvimento sem levar em consideração que todas as vezes que se tentou fazer isso, fomos impedidos, barrados, pelo papel de classes dominantes locais e estadunidenses, tá. Eu não tenho como aqui nesse curso dar conta das duas dimensões de modo aprofundado. Então, o meu foco aqui vai ser na dimensão da classe dominante estadunidense. É claro que, e já está no título, Estados Unidos, né, eu estou falando de um estado, né, mas não, mas a ideia é que não seja uma abordagem estadocêntrica. Quando eu falo Estados Unidos, obviamente eu estou me referindo a essa classe dominante econômica, que é a política também, tá. Então, isso a gente precisa deixar bem claro. Eu não estou falando dos Estados Unidos em termos, né, de um país inteiro, da classe proletária estadunidense, enfim. Eu estou falando de uma classe dominante estadunidense. E para não ter que ficar toda vez falando classe dominante estadunidense, eu vou tratar de Estados Unidos, política externa dos Estados Unidos. Porque, afinal, é executada, formulada por essa classe, tá. Bom, a ideia é que a gente faça, que eu faça uma apresentação, né, mais com o uso dos slides, enfim, para ficar mais fácil para vocês irem acompanhando, e para mim também, para eu ter uma linha de raciocínio, assim, não me perder no meio, no primeiro momento, e depois a gente abre para perguntas de vocês, tá. Para quem está nos assistindo, tanto Iela como eu, a gente recebe as perguntas por e-mail, e daí eu trago, no início da próxima aula, eu trago essas perguntas, e a gente retoma elas, tá, no início da próxima aula. Bom, dito isso, vamos, pode, por favor, Rubens, passar para o segundo? Vamos passar para o cronograma, tá. Então, a aula de hoje, a gente vai tratar das bases da hegemonia estadunidense, e a representação da América, entre aspas, e aqui eu já faço um primeiro ponto, tá. Nesse curso, vocês vão ver que eu não me refiro à América, americano, norte-americano, né, América do Norte, para me referir aos Estados Unidos. E isso é um ponto que é simbólico, né, ou seja, aqui todos nós somos americanos, todos nós. Então, não é prerrogativa do estadunidense ser americano, é nossa também, e a gente precisa tomar isso para a gente. Por isso que eu digo que é simbólico, é uma demarcação simbólica que a gente faz, tá. Então, a população norte-americanos, porque os canadenses também são. Então, a gente vai chamar de realmente estadunidense os Estados Unidos, tá. E convido vocês também a fazer esse esforço, para a gente tentar evitar o uso de norte-americano ou de americano para isso. Bom, então, a aula de hoje vai ser uma aula mais histórica. As duas primeiras aulas, na realidade, são bastante históricas, tá, mas são extremamente importantes. Por quê? Porque a política externa dos Estados Unidos, ela é fundamentada em alguns pilares. E esses pilares, eles não foram erguidos agora, recentemente. Eles são pilares que datam desde a construção da nação estadunidense. Então, a gente precisa ir até lá para entender o porquê desse excepcionalismo, o porquê da ideia de universalismo. que é genuína para grande parte da população, tá? Então, essa primeira aula, hoje, a gente vai tratar disso. Na próxima aula, a gente vai tratar da construção da política externa estadunidense, no sentido da expansão para o Oeste, até chegar no Pacífico. a doutrina Monroe. E nessa expansão para o Oeste, a gente vai falar muito do destino manifesto, que hoje, a gente vai explicitar as bases desse destino manifesto, mas a gente vai tratar em profundidade na próxima aula. Quando a gente, quando é utilizado a justificativa do destino manifesto para a expansão para o Oeste. a gente vai tratar também da doutrina Monroe e do corolário Russo, no dia 15 de setembro. Algumas aulas, tá? Então, portanto, não vão ter um mês de diferença. Alguns meses a gente vai ter duas aulas. É para dar conta de a gente iniciar agora em agosto, fim de agosto, e até julho do ano que vem, pausando ali em janeiro. A terceira aula, a gente vai tratar da Guerra Fria, em específico a Guerra entre União Soviética e Estados Unidos. Por que que essa aula também, assim, ela marca ali um importante momento da política externa dos Estados Unidos, porque é isso que vai justificar todas, praticamente todas as próximas aulas quando a gente vai tratar a intervenção dos Estados Unidos de maneira mais pontual em alguns estados latino-americanos. A justificativa é sempre, nesse momento da Guerra Fria, o combate ao comunismo. Então, nessa terceira aula a gente vai tratar disso. Na quarta aula, bom, a terceira aula vai ser dia 29 de setembro, então vejam que em setembro a gente tem duas aulas, tá? Depois, a quarta aula, política externa privatizada, o caso da United Fruit Company da Guatemala, e a Guatemala é um caso, a Guatemala é uma das primeiras intervenções de fato da Guerra Fria dos Estados Unidos na América Latina, que vai significar ali um certo padrão a partir daquilo ali, tá? e é emblemático, portanto. Então, só para vocês já terem, assim, uma nação de como é que a gente vai tratar essas próximas aulas, essas intervenções mais pontuais, tá? A Guatemala, desde meados da década de 40, né, vinha fazendo reformas sociais, reformas na educação, redistribuição de terra, na saúde, levando em consideração que, assim, a maior parte daquela população era agrária, naquele, a gente está falando de um resinato naquele momento, e essa redistribuição de terras, obviamente, significava retirada de terras de uma empresa, uma grande empresa, uma das maiores dos Estados Unidos naquele momento, que era a United Fruit Company, que era a maior empresa exportadora de frutas no mundo naquele momento. O que aconteceu foi que o Departamento de Estado, juntamente com a United Fruit Company, propiciaram a retirada desse governo da Guatemala, que foi, então, restabelecido ali um governo extremamente autoritário, violento, que retrocedeu todas essas reformas que haviam sido feitas. Então, vejam, a gente não sabe, hoje a gente está falando da Guatemala, a Guatemala é um dos países mais pobres e desiguais do mundo, e é o país mais populoso da América Central. A gente não sabe se hoje a Guatemala seria um país mais rico, menos desigual. A gente não sabe, a gente não tem como saber, mas a gente não tem como saber porque não nos permitiram seguir nesse processo. Então, a gente vai tratar da Guatemala na quarta aula, evidenciando em específico o caso de uma grande empresa, que é a United Fruit Company, que existe até hoje com outro nome, na Guatemala, papel dos Estados Unidos ali. depois, na quinta aula, a gente vai tratar das intervenções estadunidenses na América Latina durante a Guerra Fria, na América Central e Caribe, em específico Granada e El Salvador, no dia 10 de novembro. Também são dois países que pouco ou nada se estudam e cuja intervenção estadunidense, no caso de Granada, a gente está falando de uma intervenção mesmo, física, militar, numa ilha muito pequena, pouco populosa. Então, a gente vai tratar disso nessa quarta aula. Na quinta aula, a gente vai tratar desculpa, essa é a quinta aula. Na sexta aula, a gente vai tratar da Nicarágua e do Panamá, casos emblemáticos também. E daí, a gente vai tratar desde o processo da ajuda estadunidense no processo de independência do Panamá, por exemplo, até as discussões acerca da manutenção do monopólio dos Estados Unidos do canal do Panamá ou da devolução, digamos assim, do canal dos panameis. Enfim, essa discussão foi feita recentemente, no fim do século XX. Depois, a gente vai tratar de Cuba, uma aula só para Cuba, e ainda é pouco, vai ser pouco. Depois, eu estava a aula, a gente vai tratar Brasil e Chile e assim, eu vou tentar me virar nos 30 para dar conta de Brasil e Chile em uma aula, mas realmente eu não podia, assim, eu já esmiucei o máximo possível para dar conta de um ano, né? Senão, a gente ia ficar aqui em dois anos. Depois, a nona aula, a política externa era no imediato pós-Guerra Fria, daí a gente começa fim do século XX, tá? O período mais atual. Em específico, o Plano Colômbia e a guerra contra as drogas, que tem início lá no governo Reagan, década de 80, mas que toma forma mesmo na década de 90, com o Bill Clinton e o Plano Colômbia. Décima aula, a gente vai tratar a guerra ao terror e privatização da segurança, com a Dime Corp e o papel da Colômbia, exportando agora mercenários para o mundo. treinados por forças militares estadunidenses e que agora exportam esses mercenários para lutar no Afeganistão, no Iraque, através, inclusive, de empresas privadas. Depois, a política externa e a formação de consenso, que tem sido a minha linha de pesquisa mais atual, uma perspectiva mais grandiana, no sentido da educação militar, como que a ideia da doutrina de segurança nacional é ensinada em determinadas escolas e aqui a gente vai tratar do Comando Sul, de uma escola chamada WINSEC, que é a antiga Escola das Américas e o Perry Center. Depois, a gente vai tratar ainda da formação de consensos, mas daí na educação econômica e na promoção da democracia. Para isso, a gente vai tratar de alguns institutos ou organizações que desempenham esse papel. Existem outros, vários institutos e várias organizações, mas a gente vai tratar de alguns. A gente vai tratar da Atlas, dos Institutos Liberais Parceiros na América Latina, a gente vai tratar do NED, e a gente vai tratar do CIPDA e do USAID, que são instituições pouquíssimas, estudadas, infelizmente, e que desempenham um papel preponderante na América Latina. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, semana passada, eu estive em Brasília e estava acontecendo um encontro de parceiros da USAID no hotel onde eu estava. e, por fim, a última aula, ver um momento mais reflexivo mesmo, o que a gente vai fazer. Para onde vai os Estados Unidos, a política externa dos partidos democráticos e republicanos para a América Latina? e isso vai ter muita ligação com a minha tese de doutorado, quando eu trabalhei especificamente esses dois partidos políticos, a polarização partidária. Bom, parte, por favor. Então, tá. Então, vamos começar hoje com essa aula mais introdutória, mas não menos importante, que é a representação da América e as bases da hegemonia estadunidense. Nesse sentido, eu pretendo aqui com vocês que a gente consiga desvendar ou colocar de maneira mais crítica alguns dos mitos fundadores dos Estados Unidos. Entre eles, o excepcionalismo, o universalismo, a missão civilizatória, universal. E que vejam, são mitos o excepcionalismo, o país, os pais da liberdade, o país da liberdade, o país da democracia, são mitos, de fato, que uma parcela muito grande da população genuinamente acredita. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Que, para nós, às vezes, é algo meio bobo, no sentido, não, sério, eles acham que eles não se acham assim tão excepcionais. Não, eles se acham, é genuíno. E como que isso foi criado? Foi criado desde lá da criação mesmo, da organização daquelas colônias em estado-nação depois. Então, a ideia é que hoje, agora, a gente trabalha um pouco isso. Só para vocês terem uma ideia, quando eu digo que isso é genuíno, recentemente foi feita uma pesquisa no Pew Research Center, com uma parcela da população bem considerável e nessa pesquisa perguntaram o que eles achavam de levar os valores e os ideais estadunidenses para o mundo. Quatro de cada cinco pessoas, quatro achavam que sim, que tinha que levar, que o mundo seria mais pacífico e que tinha que levar esses ideais estadunidenses e esses valores para o mundo. Porque são valores, são ideais que eles consideram de fato louváveis, virtuosos, morais, que portanto o mundo seria mais pacífico. Quando perguntado para essas mesmas pessoas se isso seria uma característica imperialista, a imensa maioria disse que não. Então, assim, não existe correlação para eles entre levar esses valores e esses ideais e políticas e práticas imperialistas. Aqui eu coloquei para vocês só duas citações para vocês verem como isso é genuíno e é atual. Aqui primeiro uma citação do Bush de 2004, quando ele diz não somos um poder imperial, somos uma potência libertadora. E depois, na convenção do Partido Republicano, nesse mesmo ano, 2004, eles dizem a história da América é a história da expansão da liberdade, um círculo que não para de se ampliar, crescendo constantemente para ir mais longe e incluir mais. O compromisso fundador da nossa nação é o nosso compromisso mais profundo no nosso mundo e aqui no nosso país nós vamos ampliar as fronteiras da liberdade. Então, a gente precisa ir lá atrás para ver de onde é que isso vem. Pode passar, por favor, Elayne. Bom, eu vou lá atrás mesmo da fundação das colônias, das 13 colônias. A gente está falando de uma Inglaterra que passou pela Guerra dos Cem Anos, uma guerra entre Reino Unido e França, vocês devem saber, da sanção da dinastia Tudor e, portanto, de perseguições religiosas que vão se dar a partir daí. imagino que vocês se lembrem, que vocês já têm estudado a questão do reinado do Henrique VIII, que se casa com a Catarina e depois ele conhece a Ana Bolena e quer romper esse casamento na igreja, a igreja não permite, o Papa não permite e ele, então, rompe a igreja. E não só isso, ele vai perseguir padres, católicos, monges e se casa com a Ana Bolena. depois ele vai ter, aliás, antes, com a Catarina ele tem uma filha, a Mary. E a Mary, quando acende ao trono, a Mary vai fazer o contrário, ela vai perseguir os protestantes. Então, a gente tem uma Inglaterra com perseguições religiosas durante uma boa parte desse contexto histórico. A gente vai ter uma Inglaterra que está iniciando o processo de cercamentos e isso faz com que uma parcela muito significativa da população que vivia da terra, ela acaba com os cercamentos perdendo uma terra que usufruía, porque agora ela foi privatizada, e, obrigatoriamente, tem que ir para o meio urbano. ao chegar nesse meio urbano, ou mais urbano, saindo do rural, elas vão se encontrar em extrema pobreza. Não tem trabalho para todo mundo, não tem condição, eles não tem mais a terra para se sustentar como tinham antes, então, é uma população que já chega marginalizada. Então, a gente está falando de uma Inglaterra com êxodo rural, com pobreza extrema nos grandes centros ali, naquele momento, com inflação, com pestes, a gente está falando de Londres, de cidades que não tinham condições sanitárias de abarcar todo esse êxodo rural. Não tinha ventilação, enfim, a questão do saneamento ali era muito precária e as pestes, então, nesse momento, vão se alastrar. A gente está falando de um aumento populacional, né? E a ida, portanto, para esse novo mundo, ela soava muito bem para quem chegava nos centros urbanos em meio a essa pobreza, essa miséria, a doenças e a perseguições religiosas. Então, a ida para a América, entre aspas, para esse novo mundo, era, de fato, uma tentativa de preservação da sua vida, de sobrevivência, de sair dessa miséria, de sair dessas perseguições e ir para um lugar onde eles pudessem se sustentar da terra, onde pudessem cultivar e ter uma vida mais segura, inclusive, com menos perseguições religiosas. Então, a ida para a América é uma tentativa de libertação e de preservação da vida. Os colonos que chegam nas 13 colônias, portanto, que vão formar as 13 colônias, eles vão ter uma percepção de mundo que ela, querendo ou não, ela é um pouco mais crítica, porque eles eram os pobres, eles eram aqueles miseráveis, eles eram aqueles perseguidos. então eles chegam ali com a ideia de, olha, esse aqui agora é o nosso lugar e é aqui que a gente vai fazer a nossa vida e é aqui que a gente vai construir um novo, uma nova comunidade, uma nova sociedade. Portanto, eles chegam com uma visão de mundo mais diversificada, buscando, de fato, uma emancipação que não tinham condições na Inglaterra. Pode passar aqui. Bom, a primeira tentativa no entanto de colonização mesmo, uma tentativa do Estado, foi ainda no século XVI, em 1585, a Rainha Elizabeth concede a permissão ao Walter Rayleigh para que iniciasse então a colonização em nome da Rainha da América. Aqui é uma cédula que ela vai dar para ele de concessão dessas terras. E aqui diz, o Walter Rayleigh poderá apropriar-se de todo o solo dessas terras, territórios e regiões por descobrir e possuir como antes se disse, assim como todas as cidades, castelos, vilas, vilarejos e demais lugares dos mesmos com os direitos, regalias, franquias e jurisdições. Ou seja, é tudo. e utilizá-lo com plenos poderes para dispor deles em todo ou em parte livremente ou de outro modo de acordo com os ordenamentos das leis da Inglaterra. Reservando sempre para nós, os nossos herdeiros e sucessores para atender qualquer serviço, tarefa, necessidade a quinta parte de todo mineral, ouro ou prata que venha a se obter lá. O famoso quinto, né? Então, a gente vai ter algumas expedições, a gente tem essa primeira cédula de concessão da rainha e a gente vai ter algumas expedições que foram financiadas pelo Estado, pela Inglaterra. Essas expedições foram para a Virgínia, para a terra de Virgínia, 1584, 1585, 1587. Foram expedições que não tiveram sucesso desejado, no sentido de povoar essa terra. Foi um relativo fracasso. Primeiro porque eles chegavam lá e, bom, tinha que lidar com fome, com frio, com ataques. Então, inclusive, um dos exemplos que se fala, que se cita muito, foi na ilha de Roanoke, em 1590, quando uma expedição foi para lá e todos morreram. foi mandado uma expedição para tentar achar sobreviventes e eles chegam lá e não encontram nada. Ficou um grande mistério, enfim, nesse momento. Em agosto de 1587, nasce, na Virgínia, a primeira criança em solo, que seria, depois, os Estados Unidos. Primeira criança inglesa nessas terras. pode passar, por favor. Essa primeira tentativa não deu muito certo. O que eles vão fazer? Bom, vamos fazer uma segunda tentativa. Só que agora, trazendo junto a iniciativa privada. Então, a gente vai trazer as empresas para financiar e para gerir essa povoação. essa segunda tentativa no século XVII é uma tentativa de uma colonização de certa maneira empresarial. Colonização por meio de empresas cujo objetivo, claro, é o lucro. Então, não tem ali uma perspectiva de formar uma sociedade, de, inclusive, catequizar os nativos, nada disso. era o objetivo de uma empresa, de gerar lucro. Então, vai para lá, obtém os recursos minerais, trabalha para isso e retorna para a Inglaterra levando esses recursos. Então, a gente vai ter duas empresas que fizeram essa tentativa. A Companhia de Londres, que tinha o monopólio das terras entre Huffier, na Coronado Norte, Nova Iorque, e a gente vai ter a Companhia de Plymouth com o monopólio das terras e do comércio entre Flórida e Lupa Tomac. Então, a gente está falando de uma que desempenhava um papel mais para o Sul e a outra um pouquinho mais para o Norte. Separando essas duas concessões dessas duas empresas, a gente tem uma região considerada uma região neutra, que era a região de Nova Iorque, que naquele momento tinha sido comprada entre aspas dos índios pela Holanda por, segundo a historiografia, cerca de 24 dólares. bom, mas o comprada, né, obviamente, enfim, com duas aspas. Em 1624, a gente vai ter o fracasso dessa colonização, dessa segunda tentativa de colonização, a Companhia de Londres tem a licença caçada e, na década seguinte, a Companhia de Plymouth tem encerra as atividades, vai diminuir, depois vai encerrar as atividades por conta de dívidas. Não deu certo também essa segunda tentativa. Então, como que vai se dar esse povoamento? No século XVIII, a gente está tendo problemas muito sérios, né, principalmente nos centros urbanos, como eu já comentei com vocês, aumento populacional, sem condições sanitárias, de dar conta dessas pessoas que, perdendo suas terras, vão para o âmbito urbano e lá vivem em total miséria. Então, nesse terceiro momento, a ideia da colonização era, de certa maneira, descarregar e essa é a palavra que muito se utiliza mesmo na historiografia, descarregar pessoas não desejáveis pela classe dominante britânica. Então, a gente está falando de pessoas miseráveis, de órfãos, de mulheres que, enfim, eram consideradas mulheres que não tinham um homem para sustentá-las, enfim, então, iam para essas terras, inclusive, para o leilão, tá? A gente está falando de indivíduos que tinham dívidas e uma das maneiras de saudar essas dívidas era justamente indo para povoar essas terras. Ou seja, são todos os indesejáveis dessa classe dominante, tá? Então, o que a gente faz com eles? A gente manda eles para esse novo mundo. Ali eu coloquei uns dados para vocês, em 1620, a Companhia de Londres traz 100 órfãos para a Virgínia. Obviamente, esses órfãos não eram para serem acolhidos por famílias, não era esse o objetivo, era a mão de obra. As mulheres eram transportadas para leilão, pobres e devedores, se institui uma nova forma de escravidão chamada, né, bom, de servidão, onde se as dívidas eram pagas depois deles chegarem nessa terra e trabalharem por tantos anos, tá? Num processo mesmo de servidão, então, uma escravidão temporária, depois de sete anos você vai ter a sua liberdade, por enquanto você vai trabalhar de graça para pagar a sua dívida feita lá na Inglaterra. Então, uma servidão temporária, solução de dívidas, geralmente sete anos de fato que durava essa servidão, tá? E a gente está falando também de perseguição religiosa que se mantinha, né, então a ideia também era de alguns grupos, eles próprios, tentarem sair dessa Inglaterra persecutória, miserável e ir para um mundo que de fato, um novo mundo que de fato eles pudessem ter uma vida mais livre de perseguições, com mais condições econômicas de subsistência. pode passar por favor, Elana. Então, as comunas serviram de fato como um refúgio para essas pessoas, tá? Aqui eu coloquei para vocês, isso aqui é uma imagem do Mayflower Compact, que é o Pacto Mayflower, que simboliza muito dessa desse genuíno sentimento de que ao chegar nessa terra nova, longe da Inglaterra, eles iriam formar uma nova sociedade, mais igualitária, mais justa. Eles firmam esse compromisso num navio, são peregrinos que estão vindo para América e eles, dos cento e poucos que estão nesse navio, 41 firmam esse pacto, que ficou chamado Mayflower Compact. Por quê? Porque o navio se chamava Mayflower. E ali, eles colocam nesse pacto, tá? E eles assinam embaixo ali, que a partir daquele momento, eles vão construir uma sociedade com leis justas, igualitárias, onde a comunidade, ela é a ideia da formação de uma comunidade que protege um ao outro, onde não há percepção e onde eles possam, de fato, obter uma vida e uma subsistência, né? E uma vida mais sadia, onde, de fato, eles consigam implementar isso ali na América. Então, esse mito da América, no sentido do propósito divino, já vem daí, desse Mayflower Compact. Naquele momento, eles deixam isso explícito, nesse pacto. Eles entendem que eles são um povo que vão fundar uma nova sociedade. E essa nova sociedade vai ser diferente daquela sociedade britânica, daquela sociedade europeia, daquele velho mundo. Então, eles estão formando um novo mundo. E esse novo mundo, ele vai ser baseado no cuidado um ao outro, portanto, uma ênfase muito grande em termos de comunidade e no respeito a leis justas, no respeito à igualdade. Lembrando que eles estão saindo de uma Inglaterra que, para eles, era miserável e persecutória. Então, a ideia é vamos romper com tudo isso. A gente está tendo essa oportunidade, esse privilégio. Então, a gente vai fazer disso, de fato, uma nova sociedade. Portanto, a ideia é sacrifício, de virtude, de coragem. Inclusive, com o entendimento de que ali, o estabelecimento deles, nessas novas terras, significariam um novo Israel. Eles eram um povo escolhido, escolhido por Deus, para levar uma nova sociedade baseada em regras e leis mais justas e igualitárias e romper com aquele mundo persecutório, com aquele mundo desigual que representava a Europa, que representava o velho. Aqui eu coloquei para vocês uma citação do Herman Milvoe. Para quem não sabe, ele é o autor do Mob Dick, mas ele foi alocado na marinha estadunidense durante um ano, praticamente, entre 1843 e 1844 e ele vai lançar um livro depois chamado White Jacket, Jaqueta Branca, com as reflexões que ele fez quando estava nesse navio chamado Neverseam, representado pela marinha. e ele vai dizer, nós americanos somos o povo peculiar, o povo escolhido, o Israel de nosso tempo. Nós carregamos a Arca das Liberdades do Mundo. E os índios nem existiam mais povo, né? Chegaremos lá. Pode passar, por favor, Elay. Aqui são as 13 colônias que foram fundadas, o ano de fundação e o responsável, o fundador, digamos assim. Então, a Virgínia foi fundada, foi a primeira, de fato, colônia, e o nome Virgínia é justamente por conta da rainha, a rainha virgem, portanto, Virgínia, em 1607 pela Companhia de Londres, depois a gente vai ter New Hampshire, Massachusetts, que foi, assim, o local, de fato, o estopim, o início da Revolução pela independência, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Carolina do Norte, Nova York, ainda que Nova York fosse no primeiro momento da Holanda, Nova Jersey, Carolina do Sul, Pensilvânia, Delaware, que foi também no primeiro momento da Suécia, e a Geórgia. vejo que os nomes, inclusive os nomes dos estados refletem quem os fundou, a Geórgia, por conta do George, a Pensilvânia, por conta do Penn, William Penn, pode passar. Essas colônias se formaram três, espécie de três grupos, de colônias, as colônias do Norte, as colônias do Sul, e as intermediárias. Isso é importante porque, desde esse momento, vão ter diferenças entre elas. Então, as colônias do Norte, chamadas de Grupo da Nova Inglaterra, representavam New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, e Rhode Island. Essas colônias, por conta de todo um litoral ali, muito recortado, muito rochoso, também com uma quantidade muito grande de florestas, de árvores, portanto, eles vão se focar num comércio mais doméstico, eles vão se focar um pouquinho em agricultura, um pouquinho na pecuária, muito na pesca, muito na pesca, muito numa tentativa de criação de indústrias, ainda, claro, em sepientes, a gente está falando de colônias. Para vocês terem uma ideia, eles, por conta da quantidade de madeira, eles construíam navios ali, eles exportavam pescados para a Europa, eles criaram portos, então, a maioria dos navios que chegavam às 13 colônias vinham pelos portos desse grupo do Norte. era uma região dominada principalmente por puritanos, e daí toda uma dimensão religiosa muito acentuada, e também uma tradição intelectual que a gente vai ver agora em seguida, questão da educação para esses puritanos. Segundo o René Ramon, ele vai chamar essa sociedade o mais próximo de uma sociedade democrática, daquela ideia do Mayflower Compact, de fazer a comunidade, trabalhar junta em termos de leis justas. Depois a gente tem o Grupo do Sul com Maryland, Virginia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Georgia. Aqui a gente tem espaços de terra enormes, então a gente tem uma densidade populacional muito mais fraca, diferentemente daquelas colônias do Norte, que estão concentradas em pequenos espaços territoriais. aqui a gente tem muita terra, pouca população e aqui, ao contrário do uso da pequena propriedade, da agricultura, da pecuária, da pesca, da incipiente indústria, a gente vai ter as chamadas plantations, aqueles latifúndios imensos e a plantação de tabaco, de algodão, de arroz também. E aqui o René Ramon vai chamar de essa uma sociedade mais aristocrática. É o grupo do sul. E o grupo intermediário é o grupo que fazia ligação, digamos assim, entre esses dois grupos, Nova Jersey, Nova York, Delaware e Pennsylvania. e eles vão, por vezes, fazer realmente o papel de transição, por exemplo, de uma mão de obra livre no norte para uma mão de obra escrava no sul. Então, era comum, por exemplo, a captura de negros libertos, livres, no norte, nessa região aqui intermediária para levá-los para o sul. Pode passar. Bom, é claro que a fundação das colônias não foi fácil, a gente tem metade dos primeiros peregrinos que chegam, eles morriam. Os sobreviventes, eles passaram a celebrar o fato de estarem vivos antes do inverno e daí que vem o Thanksgiving. que é o feriado talvez mais importante nos Estados Unidos até hoje, vem daí. Vejam como eles resgatam isso desde então. Esses peregrinos são tomados como fundadores dos Estados Unidos, mas, claro, são o chamado WASP, White Anglo-Saxon Protestants. Então, são brancos, anglo-saxóis, protestantes. A ideia de onde nascem os Estados Unidos, então, a gente está falando de peregrinos, do compact Mayflower, Mayflower compact e do Thanksgiving. A população, ela vai crescer muito rápido, a gente está falando de uma população que em 1620 tem cerca de 2.500 pessoas, sem contar, obviamente, os nativos. Em 1721, um século depois, essa população já tem 3 milhões de pessoas, de britânicos, basicamente. pode passar. Um fato que, uma questão que vai diferenciar muito a colônia do Norte e a colônia do Sul, a educação. Nesse grupo do Norte, eu falei para vocês que eles tinham um caráter religioso muito forte, emblemático. Mas era um caráter religioso, obviamente, era um papel desempenhado por protestantes de livre interpretação da Bíblia. Então, assim, a ideia era que cada um pudesse ler sozinho a Bíblia. Preocupação, então, que a população aprendesse a ler e a escrever para ler a Bíblia e não depender de leituras terceirizadas, que poderiam, enfim, significar ali uma autoridade que eles estavam tentando romper. então, assim, a ideia é vamos democratizar a leitura para que todos possam ler a Bíblia e ler na fonte, não depender, não depender nem só de monarcas, mas não depender de monges, de papas, de... A ideia era assim, olha, nós aqui somos iguais e a gente vai ler a Bíblia e ter as nossas conclusões. Então, desde o início existia uma preocupação com a educação desses indivíduos que ali estavam, tá? Em 1647, Massachusetts, para vocês terem uma ideia, existia uma lei obrigando que cada povoado dessa colônia de Massachusetts tivesse um professor. Esse professor ia ser pago pela comunidade e as instalações dessa escola ia ser paga também pela comunidade. assim, é obrigado a ter e quem vai pagar são vocês. A lei dizia, sendo o projeto principal do velho Satanás manter os homens distantes do conhecimento das escrituras como em tempos antigos, quando as tinham uma língua desconhecida, se decreta, para tanto, que toda a municipalidade dessa jurisdição, depois que o senhor tenha aumentado sua cifra para 50 famílias, ah é, eram comunidades a partir de 50 famílias, dali em diante designará a um dentre seu povo para que me sire a todas as crianças que recorram a ele para ler e escrever, cujo salário será pago pelos pais, seja pelos anos dos meninos, seja pelos habitantes em geral. Todas as crianças precisavam saber ler e escrever. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter o estabelecimento de uma educação, um sistema de educação básica, onde a ideia era realmente vamos fazer essas crianças aprender a ler e escrever. Então, não tinha um caráter ali, nesses ensinamentos, necessariamente religioso. A proposta era uma proposta mais laica, eles precisam só saber ler e escrever. O caráter religioso vinha depois, no ensino superior. Desde muito cedo, eles criaram, portanto, universidades, universidades, para, daí sim, ensinar preceitos religiosos, para formar lideranças religiosas nessas comunidades. Portanto, a criação da educação superior foi feita para isso, para a formação de uma direção religiosa, para que cada comunidade tivesse uma liderança religiosa. O Estatuto de Yale falava, por exemplo, que a admissão de um estudante em Yale seria dada mediante a leitura e interpretação de Virgílio, a leitura de trechos em grego, da Bíblia, conhecimento do latim, conhecimento da aritmética e levar uma vida inofensiva. Constava lá no Estatuto de Yale. Pode passar. Aqui as primeiras universidades, então, olha só, a gente está falando de 1636, século XVII, início do século XVII, já temos Harvard. Depois, William & Mary, fim do século XVII, Yale, 1701, Princeton, 1746, Pensilvânia, 1754, e a Brown, 1664. Então, vejam que em cerca de um século, 150 anos menos, a gente vai ter o estabelecimento de seis universidades nos Estados Unidos por essas colônias. Vou te passar. Bom, no Sul, não era assim. Aqui eu coloquei só para vocês um resumo das diferenças, então. A gente está falando dessas universidades no Norte, do foco desses indivíduos para uma educação no Norte. Portanto, por isso o caráter mais intelectual que o René Ramon vai falar. Então, a gente está falando no Norte, de pequenas propriedades de produturas, por exemplo, produção de navios, de mão de obra livre, de comércio doméstico, enquanto que no Sul a gente está falando de latifúndios, de plantações, de tabaco de algodão, de mão de obra escrava e de comércio exterior. como lidar com uma terra tão grande, o caso do Sul, das colônias do Sul, com baixa densidade populacional, como fazer para dar conta de utilizar essa terra, de plantar nessa terra? Bom, mão de obra escrava. E assim, o que vai ser feito? Vão ser trazidos escravos para os Estados Unidos por meio dos portos da Nova Inglaterra, daquele grupo de colônias do Norte. Portanto, vejam que, ainda que no Norte não tenha se estipulado a mão de obra escrava, mas aquelas colônias no mínimo eram ponimentes ao receber esses navios negreiros. Aqui eu coloquei uma citação do Frederick Douglass, não sei se vocês conhecem, mas surgiram muito buscar, conhecê-lo. Ele tem um livro que já foi traduzido aqui no Brasil, ele foi um antigo escravo e foi uma das maiores lideranças abolicionistas dos Estados Unidos. E aqui ele vai dizer, foram reunidos para avaliação, homens, mulheres, velhos, jovens, casados e solteiros, foram classificados com cavalos, ovelhas e porcos. Havia cavalos e homens, vacas e mulheres, porcos e crianças, todos ocupando a mesma escala de importância e sendo submetidos à mesma análise apurada. Velhos de cabeça branca, jovens fortes, donzelas, matronas, todos tinham de passar pela mesma indelicada inspeção. Nesse momento, pude enxergar mais claro que nunca o bestializante é feito da escravidão, tanto no servo quanto no mestre. A ideia era a condição de escravo vai ser dada pela mãe. Então, vejam o que isso significa. Que ao trazer mão de obra escrava e a condição de escravo ser dada pela mãe, o que a gente tinha ali é a legitimação de violação por mulheres escravas. Por homens brancos, obviamente, que podiam violá-las e ainda ter mais uma mão de obra. Aqui eu coloquei para vocês uma citação da ideia de que a mão de obra escrava era tão tratada como objeto e não como pessoa que a morte, matar, assinar um escravo não era considerado um delito, um crime. Por quê? Porque nenhum dono de escravo propositalmente vai querer perder a sua propriedade. Então, assim, ele já está saindo prejudicado porque agora ele perdeu uma mão de obra ali. Ele perdeu uma propriedade que era dele. Então, não tinha de fato uma sistematização de criminalizar esse tipo de tortura, de assassinato, enfim, com relação à mão de obra escrava. Aqui eu coloquei outra fala do Douglas, falo conscientemente quando digo isso, matar um escravo ou qualquer pessoa negra no condado de Talbot em Maryland não é visto como crime pelos tribunais ou pela comunidade. Pode passar, por favor. Bom, sequestros no norte para a mão de obra no sul e mesmo sequestro em outros países para levar para o sul. Isso aconteceu inclusive no Brasil. Um autor que vem trazendo essas pesquisas é o Gerald Horn. É um professor universitário nos Estados Unidos. Eu vou falar dele em seguida para vocês quando eu falar da contra-revolução. Ele tem um livro só sobre isso com relação a como que escravos no Brasil eram transferidos para o sul dos Estados Unidos para trabalhar lá. bom, aqui eu coloquei só uma citação de uma outra antiga, de uma ex-escrava era de Jekylls. A independência ela obviamente não vai vocês devem saber não vai atingir o modelo da escravatura. Na verdade foi feito ali um compromisso de respeito aos dois modelos. A gente tem o modelo de mão de obra livre no norte tudo bem ele se mantém e a gente tem mão de obra livre mão de obra escrava no sul e também se mantém com a independência. isso foi um compromisso feito entre essas colunas. Pode passar, por favor. Aqui eu não acho que eu não não sei se eu consigo acho que não mas eu coloquei esses slides vão estar no Moodle então vocês vão poder ter acesso mas eu coloquei o link de esse mapa com animação que mostra o tráfico de escravos entre o Atlântico durante um período de 300 300 anos ali, tá? É bem interessante vai mostrando de onde saem os navios pra onde vai inclusive o papel do Brasil ali é exemplar pode passar aqui também eu coloquei pra vocês pra quem tiver interesse esse é um projeto da Nicole Jones que foi lançado recentemente em 2019 no The New York Times Magazine que é um projeto sensacional assim ela traz vários pesquisadores e cada pesquisador coloca ali um artigo evidenciando ou trazendo assim o papel desses escravizados na própria formação da nação estadunidense por isso o nome do projeto 1619 o ano do primeiro navio que traz carregando escravos pra Virgínia então recomendo também vocês acessarem ele está disponível é muito bom pra conhecer um pouco essa história essa parte pode passar sobre os nativos então bom a gente tem essas colônias se organizando lá as colônias do norte do sul as intermediárias e bom e os nativos como ficam esse é um selo da inglaterra que circulou na inglaterra com um nativo lá que flecha e ali ele está falando não sei se vocês conseguem ver mas ele está falando come over and help us venha até nós e nos ajude então essa era a ideia no sentido de eles são um povo selvagem não conhecem o progresso e precisam da nossa ajuda pra civilizá-los então venha até nós e nos ajude obviamente a gente está falando de escravidão indígena de violência de doenças né e também de conversão ao protestantismo esses convertidos tá tinham condições aí de participar da vida dessas colônias tá no sentido de que eles podiam casar por exemplo era permitido esses casamentos mistos dentro das colônias e foi permitido também que eles estudassem não só na educação básica mas que eles estudassem em ensino superior foi o caso de Harvard que teve o primeiro nativo a se graduar em Harvard é obviamente isso depois deles serem convertidos e entre aspas civilizados por esse considerados né civilizados por esses colônias tá de maticação processo então de de independência a gente está falando de 13 colônias que até então se mantinham ali com laços ainda com o Reino Unido mas que esses laços foram aos poucos se rompendo a partir principalmente da guerra dos sete anos entre Reino Unido e França com uma dívida pública enorme que o Reino Unido acabou tendo por conta dessa guerra e vai tentar coletar né um pouco mais ter um papel mais ativo nessas colônias portanto instaurando alguns impostos extras é o caso da lei da lei do selo da lei do açúcar e das leis de Townshed que trazia todos os impostos para a importação de papel de vidro de tinta de chá o que fez isso é importante porque essas leis de Townshed fizeram com que esses colonos eles buscassem então agora como represália cultivar eles próprios e fazer eles próprios as suas roupas é as suas tecidos enfim eles criaram fábricas para tecelagem para que eles não precisassem recorrer a vestimentas que vinham da Europa eles começaram a fazer enfim seus vinhos não precisar trazer de lá a ideia do Made in America tá vem daí inclusive era uma representação de patriotismo então assim a gente não está usando roupas vindas da Europa a gente está usando roupas feitas por nós e daí toda a dimensão da simplicidade olha foi feita nas nossas tecelagens é nosso tudo isso remonta daí como represália a esses impostos que foram feitos com as leis de Townshed também a ideia do self-made man de que a gente não precisa de outro de um governo ou de uma autoridade para não só nos ajudar mas nos conduzir nós somos suficientes por nós mesmos então a gente faz a nossa roupa a gente faz o nosso vinho a gente não precisa da Europa a ideia toda do self-made man também se dá aí tá tá justificativa bom então esses laços vão se rompendo né já eram laços assim que nunca foram muito fortalecidos porque grande parte desses primeiros peregrinos de fato queria esse rompimento né ou seja queria que ao chegar nessas novas terras que essas novas terras se representassem diferente o novo mundo tá e aos poucos foram rompendo de fato laços inclusive formais o episódio o estopim pra declaração de dependência é tradicionalmente visto como a lei do chá que gerou o Boston Tea Party então hoje em dia quando vocês ouvem falar do Tea Party que é aquela aquela ramificação conservadora dentro do partido republicano nos Estados Unidos o Tea Party vem daí o que que aconteceu em 1773 que deu origem a esse nome que é uma representação do Boston Tea Party a companhia britânica das Índias Orientais estava falida moribunda tá e a Inglaterra faz o que? bom vamos colocar um imposto sobre o chá pra salvar essa empresa tá de forma que ainda que esse imposto que esse imposto seja mantido tá e era mantido pelas leis de Council ainda assim a gente vai fazer o comércio dos chás direto do produtor para o colono estadunidense né o colono naquele momento sem passar por comerciantes nos Estados Unidos tá nessas colônias é o que pro colono de fato era interessante porque pagava menos o chá tá mas pra esses comerciantes não eram porque perdiam o papel de intermediários e eles se revoltaram e tiveram apoio da população porque disseram olha não adianta nada querer trazer pra vocês direto o chá mas manter as leis de Township eles estão querendo comprar a vocês então assim toda uma organização desses comerciantes desses intermediários tá na questão do chá envolveu também uma parcela significativa da população a ponto de que um grupo instigado né por essas lideranças desses comerciantes a ponto deles invadirem esse navio da companhia britânica das indias orientais que tava estacionado ali no porto de Boston tá eles invadiram e invadiram com vestimentas indígenas simulando assim que eram nativos daquela terra uma coisa meio né vocês viram recentemente é meio similar assim que aconteceu e eles invadem ali então com essas vestimentas indígenas e tudo mais e jogam fora jogam no mar tá o equivalente a 340 cestos de chá que naquele momento significava 10 mil libras assim pensa a quantidade né de riqueza que eles de fato jogaram no oceano isso gerou pode passar por favor isso gerou uma represália muito grande da Inglaterra que vai criar as leis chamadas leis coercitivas o Samuel Adams que vocês devem saber como um dos pais fundadores dos Estados Unidos ele era uma grande liderança em Massachusetts tá lembrando que Boston está dentro de Massachusetts tá então isso aconteceu em Boston no Massachusetts e ele lá como uma grande liderança ele consegue captar todo o apoio do restante das colônias pro seu projeto e olha se não dá eles agora a Inglaterra agora colocou militares aqui em Boston fechou os nossos portos ou seja tá asfixiando a economia de Massachusetts e a gente precisa enquanto colônias nos unir pra fazer frente a isso então Samuel Adams desde então tem um papel preponderante pra união dessas colônias tá em vista a fazer frente à Grã-Bretanha em 1774 portanto a gente vai ter um primeiro congresso continental tá que vai ser o congresso continental era a ideia de reunir essas colônias tá vão ter alguns congressos continentais e um deles inclusive é onde vai ser redigida pelo já que são a declaração de dependência a gente vai ver o primeiro congresso continental tá 12 colônias estão presentes das 13 a Geórgia não vai mas a Geórgia diz olha que vocês decidirem eu assino embaixo então a gente tem a atuação mesmo de 12 mas quem assina aquilo ali são 13 colônias tá foi na Fladélfia com 55 delegados onde ali se começa de fato a unir fazer elos criar elos de ligação entre essas colônias tá um segundo ponto de união dessas colônias que até então estavam muito dispersas a pensar inclusive que eram modelos de economia modelos políticos sociais distintos antagônicos modelo do norte modelo do sul tá então como fazer pra unir isso esses congressos foram essenciais depois a gente tem o papel dos jornais que vão circular nas colônias tá né enfatizando assim a necessidade de rompimento de 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 toda a ideia do no taxation without representation então pra não ser taxado sem que eles tenham assento no legislativo porque de fato eles eram taxados né tinham que pagar impostos pro reino unido mas não tinham assento no legislativo então esses jornais vão circular e vão fazer o elo assim vai construir a fábrica social nessas colônias tá nisso destacaria o papel do Thomas Paine 1776 ele lança esse livro senso comum onde ali ele coloca inclusive o nome Estados Unidos da América esse livro foi um bestseller na época foi assim sei lá quase 200 mil cópias acho que foi 150 mil cópias algo assim pra uma população né essa quantidade de livro vendido significa muito é e nesse mesmo ano então 1776 num congresso continental a gente vai ter a escrita redigida pelo Thomas Jefferson da declaração da independência onde o famoso que eles acreditam que todas as pessoas têm direitos à vida à liberdade e à busca pela felicidade famosíssima bom obviamente a gente está falando de um congresso ali que representava a pequena nobreza não era a declaração da independência portanto não era algo da massa né vinha de cima pra baixo era representativo dessa pequena nobreza só pra vocês terem uma ideia dos 21 que participaram desse congresso tá as 21 lideranças é e dentre eles tá dos pais fundadores dois terços eram proprietários de escravos quando eles assinam essa declaração de independência George Washington que foi o primeiro presidente era dono de nada mais nada menos que 317 escravos Thomas Jefferson que escreveu redigiu a declaração de independência ele tinha 150 escravos e ele tem um tratado escrito onde ele diz que negros eram biologicamente inferiores a brancos por fim o Henry Lawrence que era o presidente desse congresso continental ele era traficante de escravos então quando a gente olha a declaração de independência é óbvio que a gente está falando que direito à vida liberdade e a busca da felicidade é pra essa pequena nobreza é pra esse branco anglo-saxão não é não diz respeito aos nativos não diz respeito aos negros muitos se perguntou mas por que eles não colocaram isso na declaração porque era óbvio pra eles era óbvio pode passar por favor então bom nos primeiros anos a gente vai ter uma etapa confederativa a gente não tem um governo central a gente vai ter a preocupação com a manutenção da independência com uma guerra que vai se dar com o Reino Unido e a gente vai ter a redação das constituições então estaduais cada colônia vai redigir uma constituição estadual agora foi vendo foi se vendo que aquilo ficava estava muito sectarizado e fragilizado e daí a ideia de se constituir em uma constituição inclusive a ideia de uma federação de nações sistema federativo e tripadição de poderes agora essa constituição em nenhum momento diz quem é cidadão como é que se faz pra ser cidadão como diz nessa constituição também nesse sistema federativo de tripadição de poderes que era algo de alguma maneira revolucionário a gente está falando do rompimento total com estruturas monárquicas e de criação de uma estrutura que tentava ainda que como aspas mas tentava ser representativa desse povo branco anglo-saxão mas que naquele momento era revolucionário o fato de você criar um judiciário um executivo e um legislativo era algo inédito agora com isso qual era o problema nessa representação desse governo central o sul que tinha menos pessoas livres seriam menos representados porque a ideia é cada pessoa livre tem direito a um voto e aí vai eleger vai pro colégio eleitoral enfim vocês já devem saber mas o sul tinha poucas pessoas livres tinha mais escravos do que livres então a ideia foi confirmar um compromisso dos três quintos onde os representantes então nesse sistema federativo que estava se formando era o número total de pessoas livres contabilizava-se o número total de pessoas livres mas pro sul não sair perdendo tanto eles podiam contabilizar três quintos de outras pessoas e está assim mesmo outras pessoas pressupõe-se negros escravizados cativos enfim então vejam eles não são pessoas completas são três quintos de uma pessoa e eles não tinham direito não eram eles que votavam obviamente mas eles contavam eles eram representantes eles contavam pra o proprietário pra quem de fato vai votar aquele branco anglo-saxão tá então não só eles contavam como três quintos como eles não tinham direito não tinham papel ali nenhum era só pra contabilização mesmo pro sul não sair perdendo tá aí também a gente vai ter logo em seguida o compromisso de Missouri tá quando a gente começa a organizar né esse sistema federativo uma das questões é bom mas e aí essa união vai ser o que vai ter mão de obra escrava vai ter mão de obra livre como é que a gente vai organizar isso eles vão olha não vamos pensar nisso agora vamos fazer um compromisso vai ser chamado compromisso de Missouri que é um acordo pra conciliar os dois interesses então o norte permanece como tá mão de obra livre o sul permanece como tá mão de obra escrava isso evitou a guerra civil naquele momento que claro eles não tinham condições de lidar com a guerra civil naquele momento de consolidação ainda né dessa estrutura federativa eles tinham acabado de sair de um conflito com a Gra-Bretanha não tinha como iniciar um outro agora civil entre eles então foi feito esse compromisso o que evitou a guerra naquele primeiro momento tá nesse compromisso se delimita quais são os territórios escravistas quais são os territórios não escravistas tá pode passar pode bom essa 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 parte agora até então eu tratei com vocês da historiografia tradicional tá é e que de fato tem tem toda uma estrutura cronológica né pra gente conseguir se organizar e ver de onde é que vem alguns desses mitos é que permanecem até hoje na justificativa e na legitimidade de intervenções dos Estados Unidos não só na América Latina né mas no mundo mas recentemente tá e quando eu digo recentemente é assim recentemente mesmo século 21 tá a gente tá tendo uma outra leitura dessa desse processo de independência dos Estados Unidos tá isso tem sido tem sido feito por esse professor pesquisador Gerald Horn ele é um afro-americano e ele deu uma entrevista uma vez que eu achei muito interessante ele diz olha por que essas leituras agora mais críticas ao processo de independência estão sendo feitas só agora e o que ele diz é espantoso mas é verdade ele diz olha até a década de 60 70 a gente tinha segregação racial nos Estados do Sul dos Estados Unidos né era algo formalizado era um apartheid tá então é estudantes negros não tinham acesso a educação e educação superior é com oportunidades que os brancos tinham não tinham acesso não tinham como acessar isso tá só depois do fim ao menos formal dessa segregação é que esses indivíduos começaram a adentrar na academia estadunidense a cursar cursos superiores em universidades de prestígio até acesso a acervos a bibliotecas fazer pesquisas deles próprios então a gente tá falando de uma população que até ontem era impedida disso conforme eles vão tendo acesso eles vão fazendo bom seus mestrados doutorados até se tornarem professores como é o caso do Jerome Horn e daí ele começa a pesquisar ter acesso a esses acervos e ele traz uma série de dados tá que desfaz um pouco esse mito da independência dos Estados Unidos como um processo muito democrático e como um processo libertador então contra as amarras da Europa do Reino Unido né pra representar a democracia um experimento novo enfim mais igualitário ele vai dizer não, nada disso nada disso o que aconteceu e esse livro eu recomendo pra vocês a Contra a Revolução ele não tem traduzido em português salvo engano ele é de 2014 por isso que eu digo assim, foi ontem pessoal que essa literatura tá nascendo essa literatura mais crítica ele vai dizer olha 1776 não foi uma revolução pra independência no sentido né de instituir de romper com amarras né de uma aristocracia enfim não é uma Contra a Revolução pra manter a estrutura escravagista e pra povoar o Oeste pra aquela marcha pro Oeste tá com mão de obra escrava qual é e ele toda a pesquisa dele é com base em dados coletados ele foi nos acedos ele trouxe os dados ele diz olha no Reino Unido naquele momento desde meados do século XVIII tava existindo uma grande pressão da sociedade pra abolição da escravatura e era um movimento bastante organizado coordenado que tava de fato pressionando os legisladores tá pra abolir mão de obra escrava nas suas colônias além disso é houve toda uma comoção ali na década de 1760 no Reino Unido por conta do assassinato de nativos né que eles chamaram na época como massacre enfim de nativos dentro das colônias tá então essa sociedade é inglesa começou a se mobilizar pra primeiro salvaguardar né os nativos no sentido de bom olha só o que estão fazendo com eles lá né e também pra interromper esse processo de mão de obra escrava no sul dessas colônias isso se deu principalmente tá eu diria por conta de da divulgação de um uma figura que ilustrava um navio traficante de escravos não sei se vocês já viram esse essa ilustração mas é um navio né a parte de baixo dele assim mostra onde os escravos estavam alocados e era assim era um do lado do outro deitado assim sem espaço pra se mexer inclusive alguns dentro de gavetas espécie de gavetas e aquilo rodou né saiu assim foi publicado e rodou ali na na sociedade britânica naquele momento e foi assim poxa olha as condições que eles estão sendo transportados pra essas treze colônias e a partir daí começou realmente essa mobilização pra se acabar com o tráfico escravo e com a escravatura tá vendo que isso ia acontecer no reino unido num período próximo no futuro próximo essas lideranças das colônias que tinham possuíam escravos eu acabei de mostrar pra vocês alguns deles dos pais fundadores né George Washington com mais de trezentos é soou enfim um alarme pra eles não só um pouquinho se eles proibirem lá a gente vai ficar sem a nossa mão de obra escrava então vamos romper e romperam romperam é claro com a justificativa de liberdade de democracia de estabelecimento de uma nova sociedade né nossos preceitos políticos enfim é então assim a a roupagem foi muito moral agora o interesse era o interesse material era a manutenção de uma estrutura escravocrata que eles estavam vendo que estava ruindo no reino unido e realmente alguns anos depois o reino unido proibiu mão de obra escrava nas suas colônias os estados unidos por já ser então uma nação dependente não precisou seguir essa proibição e manter a escravatura tá então pra quem não tem conhecimento assim dele é do geral ron eu sugiro que leia esse livro vale muito a pena tá inclusive um dos dados que ele traz que eu achei muito interessante é que a população negra livre tá não escravizada livre no norte as colônias do norte elas apoiaram as forças britânicas elas não queriam a independência porque elas entenderam o que significava a independência tá eu posso posso fazer um comentário claro é eu acho que a Inglaterra é incentivar o fim né da escravidão impor que todos os países que faziam comércio com ela acabasse com a escravidão também não vem de nenhuma superioridade moral ou ética né ela que estava passando pela repulsão industrial precisava de mercado consumidor para as matérias para as mercadorias que eles estavam produzindo com uma intensidade e uma produtividade muito maior e aí é talvez não tenha sido a foto que gerou a comoção né é uma necessidade de material muito expressiva de necessidade de criar o mercado consumidor no mundo inteiro para absorver todas as mercadorias que estavam sendo produzidas depois da primeira revolução industrial etc mas isso tem que ser justificado né moralmente para a sociedade por isso a divulgação daquela imagem por exemplo justifica então assim é óbvio que tem interesse material aí mas não vai conseguir apoio da sociedade pautando interesse material mas tu vai conseguir apoio pautando para as emoções deles né bom isso é feito desde então né desde sempre pode passar por favor bom já para encaminhar para o fim dessa aula um outro mito portanto né que a gente tem assim nos Estados Unidos é o mito do melting pot né se essa sociedade miscigenada essa sociedade que convive com um diferente enfim é e que sabemos que não obviamente né a gente teve um apartheid até ontem praticamente né a gente está falando até a segunda década do século XX agora para vocês terem uma ideia como isso se mantém em 2022 tá a chamada Critical Race Theory que eles chamam tá a teoria crítica racial que é basicamente análise crítica é e trazer para essa dimensão a dimensão da raça né de como o racismo é estrutural é isso a Critical Race Theory tá não pode ser atualmente ensinada em instituições de ensino em nove estados nos Estados Unidos é proibido por legislação estadual aqui estão os estados Arizona Idaho Iowa New Hampshire North Dakota Oklahoma South Carolina Tennessee Texas não pode é uma legislação estadual não pode se falar sobre racismo tá é bom são só nove estados tem aprovação pendente em outros 19 estados a gente está falando de 28 estados mais da metade dos Estados Unidos tá qual é o entendimento qual é a justificativa e veja eles não usam eles não usam são poucos os que usam tá mas eles não usam o nome Critical Race Theory tá mas eles dizem olha teorias pautadas na raça é e que confundem ou sectarizam o povo americano né e retira a dimensão do nacionalismo enfim não podem ser ensinadas então assim essa aula por exemplo nossa aqui seria ilegal nesses estados tá pra quem quiser ler um pouquinho tem essa matéria no Brookings em 2021 que será 2021 tá é dessa aprovação pendente em outros 19 estados mas a Flórida também tá lá pode passar a Flórida também deu um problema é o último é o último então por fim pra encerrar eu ouvi um pouco vocês também essa primeira tentativa assim de exposição onde é que vem alguns mitos né mas de novo que alguns desses mitos são sentidos genuinamente tá é por uma grande parcela da população é e dentre esses mitos então né a ideia do excepcionalismo a ideia de que de fato eles são um povo especial excepcional e privilegiado escolhido por Deus pra criar uma nova sociedade uma sociedade que rompia com aqueles preceitos é aristocráticos né de perseguições religiosas de miséria enfim e criar uma sociedade igualitária uma sociedade justa esse é o mito que se mantém até hoje desse povo especial né e que não só e por ser privilégio por serem privilegiados eles tem não só o direito mas o dever de levar isso pras outras povos tá então isso isso a gente vai ver na próxima aula quando a gente manifesta é um dever é como se assim olha eu tenho que democratizar né todo esse conhecimento esse desenvolvimento esse enfim essa iluminação aqui que esse povo tem eu tenho que levar isso pros outros povos essa ideia do excepcionalismo assim e que tá é genuíno assim tá lá tá presente até hoje aponto como eu falei pra vocês dessa pesquisa do Pew Research Center né o mundo seria melhor se todo mundo tivesse os nossos valores sim seria quatro quintos disseram que sim seria bom o segundo mito do melting pot né a questão da democracia também que democracia é essa obviamente nunca foi um experimento democrático porque a democracia ali ela era uma democracia onde só quem participava era essa pequena nobreza e eram quem ocupava ali como branco um espaço que população escravizada e nativos não conseguiam então num primeiro momento a gente vai ter uma a gente vai ter uma política externa que bom não tem atuação de fato né a preocupação é doméstica tá é com a consolidação dessas colônias e de dois modelos antagônicos modelo do norte e modelo do sul então a preocupação tá ali no doméstico tá a ideia é estamos protegidos por dois oceanos não temos nenhum rival aqui nosso vizinho ou no nosso continente então estamos seguros aqui vamos cuidar de casa agora tá isso vai mudar quando com a guerra civil e a guerra civil vai se dar por quê pela discussão qual modelo adotar nas terras conquistadas ao oeste isso tudo a gente vai ver na próxima aula tá com a guerra civil a gente vai ter um poderio militar que não se tinha antes o desenvolvimento de um poderio militar e a justificativa cada vez mais disseminada de um estado nação no sentido de patriotismo mesmo de união mesmo pra manter integradas essas colônias que uma parte delas queria se separar mas enfim essa parte da expansão pro oeste do destino manifesto a gente vê na próxima aula tá vou abrir pra perguntas agora pra vocês ou comentários mesmo se vocês quiserem fazer e daí quem tá nos assistindo pode mandar e-mail que a gente pra mim pro Iela que a gente retoma na aula seguinte comentário isso pessoal eu me perdi aqui na como é que era essa mão de obra livre da parte norte do estado como eram pequenas propriedades eram basicamente propriedades de subsistência tá no âmbito da agricultura mesmo da pecuária nos centros mais populosos ali onde se tinha uma tentativa ali de criação mesmo de indústrias a própria construção de navios ou a ida de barcos pra pescados pra exportação de pescados pressupunha mão de obra livre então ali não tinha necessidade não tinha nem como alocar mão de obra escrava porque a gente tá falando de propriedades pequenas onde ali quem mora ali também é quem vai plantar quem vai colher quem né e nos centros urbanos trabalhavam dentro de empresas de estruturas ali assalariadas nesse sentido uma questão não sobre os Estados Unidos mas sobre a Inglaterra e o Brasil tu disse que o comentário e o meu colega a rejeição dos ingleses a esse da região teve influência direta nos Estados Unidos foi no mesmo período que ocorreu aquela questão da lei para a Inglaterra aqui no Brasil ou foi posterior a Inglaterra a Inglaterra a Inglaterra a Inglaterra pressionou aqui no Brasil para a libertação dos escravos e aí foi feita aquela lei maravilhosa que dizia que a Inglaterra terminaria em 3 anos e ficou a lei para inglês dele alguém mais pessoal eu queria saber se tem alguma obra traduzida ali eu queria saber se tem alguma obra traduzida do gelo que a professora falou ali que a gente pode ter contato com essa teoria da contra-revolução inclusive ele tem esse outro livro falando do Brasil do papel de traficantes que pegavam do Brasil que é essencial algo que até agora eu nunca vi aqui no Brasil se tratar disso e ele faz um estudo minucioso muitos dados mostrando isso mas eu desconheço eu acho que não tem tradução das obras dele ainda né porque fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet eu não consigo encontrar só texto original no caso mas em inglês dele para mim olha assim até porque as obras são muito recentes inclusive lá na própria academia estadunidense não é todo mundo que conhece ele ele ainda é assim esse outsider né então eu digo isso porque recentemente em dois congressos que eu participei tratavam sobre isso um desses congressos inclusive um dos panelistas ele estava falando até dessas proibições estaduais da teoria crítica racial e eu comentei desse trabalho do Gerald Horn e ele não conhecia então é e certamente isso tudo faz dificuldade ainda mais né a tipo né a propagação do acervo assim no autor né porque se tem essas leis de proibição é algo que eles não querem né que dê continuidade pra isso sim sim eu tenho um autor que tem uma obra já inclusive publicada aqui em português que que vem antes dessa teoria crítica mais do pessoal dos negros que é o Eduardzinho Howardzinho 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 tem um livro incrível chamado Outra História dos Estados Unidos que tem já em português que é muito legal e que conta também de uma maneira muito simples que ele tem uma linguagem bem agradável assim tipo Marx né ele escreve muito bem e aí ele conta toda essa história dos pais da pátria e a questão indígena também é muito aprofundada por ele é um autor importante e tem traduzido né tem esse livro é fantástico esse livro é fantástico tem que pôr lá no grupo pro pessoal ler a ideia então agora é assim vocês vão ser direcionados pro Moodle tá no dia 30 dia 30 encerra as inscrições e daí quem está inscrito ali nos inscrições UFSP tá vai ser direcionado pro Moodle automaticamente então tem um grupo ali no Moodle e nesse grupo a ideia é que toda bibliografia que eu passo aqui eu vou colocar lá pra vocês e vocês podem também alimentar isso ali tá então vocês podem colocar bibliografias ali vocês podem fazer sugestões inclusive a gente pode pensar em criar pra além de uma biblioteca um drive né a gente pode pensar em criar uma cinemateca a gente pode pensar em criar uma lista sei lá de podcasts tem muitos hoje em dia episódios de podcasts que tratam de uma intervenção específica dos Estados Unidos tá então a gente pode também alimentar a ideia assim pessoal é que vocês também interajam bastante tá que a gente possa fazer desse desse curso assim algo que não seja só expositivo meu mas que vocês também participem e que a gente aprenda assim em conjunto simultaneamente tá então tá é um prazer ter vocês aqui sim eu acho que por volta disso entre uma parte mais positiva de uma parte mais que eu queria muito ouvir vocês também né acho que hoje tá todo mundo meio tímido mas mas aí também na próxima aula acho que vão ter questões do pessoal que tá assistindo remotamente então a ideia é que pelo menos uns 30 minutos a gente tenha dessa troca tá e daí claro as exposições durante esse período trazendo enfim tentando tentando dar um roteiro assim né uma organização pra pra nossa aula tá